Momento Tecnologia No Momento Tecnologia de hoje, vamos falar sobre um problema que atinge muitas regiões do Brasil. Deslizamento de terras. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado, mais de 8 milhões de pessoas moravam em áreas com potencial de enchentes e deslizamentos no Brasil. E São Paulo ocupava o segundo lugar. Eu converso com o professor Alex Abico, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica, que vai nos contar sobre o projeto Coprodução de Estratégias na Gestão de Riscos de Escorregamentos em Assentamentos Precários, desenvolvido pela USP, em uma comunidade na região do Butantã, na cidade de São Paulo, com o objetivo de diminuir esse tipo de problema. A história do desenvolvimento desse projeto é bastante interessante. O governo britânico tem um interesse particular em alguns países em desenvolvimento. E ele tem muito interesse em melhorar a qualidade de vida nesses países. Com esta preocupação, ele lançou um edital de pesquisa para pesquisadores que estudassem a questão dos assentamentos precários nas cidades latino-americanas. Em 2017, o governo britânico, através da Bridge Academy, financiou um projeto de gestão de riscos de escorregamentos em favelas da cidade de Medellín, na Colômbia. E com isso, envolveram universidades escocesas e uma universidade nacional da Colômbia. Os pesquisadores envolvidos no projeto desenvolveram uma metodologia de como envolver a comunidade na prevenção e na gestão de riscos de escorregamentos. E perceberam que essa metodologia poderia ser usada em outras cidades latino-americanas, com os mesmos problemas, e partiram para a segunda fase do projeto. Que continua sendo financiado pela Bridge Academy, mas agora testando essa metodologia que foi utilizada em Medellín, na Colômbia, para a realidade brasileira. E para isso, eles envolveram a USP, a Politécnica, e estamos fazendo esse experimento na cidade de São Paulo. O professor Alex Abico conta como o grupo de pesquisadores da Escola Politécnica escolheu o lugar para implantar o projeto na capital paulista. e as dificuldades encontradas. Não foi fácil a gente localizar esse assentamento. A gente buscou algumas áreas na cidade de São Paulo e muitas delas não eram adequadas. Inclusive, do ponto de vista da segurança da equipe de pesquisa. Essa é uma outra variável muito importante quando você desenvolve esse trabalho. O outro problema era ter uma comunidade sensibilizada em relação à questão. A outra questão era que tivesse uma certa proximidade aqui ao campus, o que facilita muito o desenvolvimento desse trabalho. E a gente conseguiu encontrar a comunidade que nós escolhemos, que se chama Vila Nova Esperança. Ela fica no limite entre a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de Itabuão. Ela envolve esses dois municípios e está na subprefeitura do Butantan. Num primeiro momento, os pesquisadores do projeto foram recebidos com muita desconfiança. É sempre muito difícil deles entenderem, inclusive, o papel da universidade, dos pesquisadores. Porque muitas vezes eles entendem que a gente, ao entrar na comunidade, a gente vai resolver o problema. E não é papel da universidade resolver este problema. O papel de solução do problema está no poder público. A universidade cabe levantar o problema e dar soluções? E encaminhar ou, inclusive, estabelecer uma metodologia para transferir esse conhecimento para a Prefeitura, tanto de São Paulo como a de Itabuão. Criar esse ambiente no qual você tem comunidade, você tem a universidade com seus técnicos, você tem o poder público trabalhando conjuntamente. para que a gente consiga evitar esses problemas, mas, uma vez esses problemas acontecendo, também saber como enfrentar essa realidade. O professor conta que o projeto tem o apoio de organizações não governamentais, como a Teto, que trabalha com a habitação social, e a Gaspar Garcia, que trabalha com as questões jurídicas ligadas à habitação. Além da parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e o Instituto Geológico, ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Essas duas instituições, eles já têm um trabalho de longa data em relação a áreas de escorregamento. Todo o trabalho de mapeamento geológico, de áreas de risco, de escorregamento, na Serra do Mar, ali na Serra de Caraguatatuba, em várias outras regiões do Brasil. Então, existe muito conhecimento técnico sobre esse assunto. Existe já uma tecnologia de como evitar problemas de escorregamentos. Acontece que a ocupação humana, muitas vezes, ela não respeita esses limites e vai ocupando estas áreas. Não só a população de mais baixa renda, mas também o próprio poder público, quando faz estradas, quando abre os espaços para a ocupação desses territórios que deveriam ser protegidos ambientalmente. A nossa pesquisa não é só da gestão urbana ou como tratar a questão das favelas. A gente tem trazido também tecnologia para apoiar problemas reais que existem nas nossas cidades. O professor Abico comenta que, depois de avaliada a área, o pesquisador tem três situações de avaliação. A melhor, onde não há nenhum risco para o morador. Depois, existe uma outra situação onde existe um risco moderado. Se você fizer algumas pequenas obras, que a gente chama de obras de mitigação, você consegue resolver aquele problema. Eu vou dar um exemplo. A chuva é um elemento que piora muito a situação de ocupação dessas áreas. Então, você tem que criar pequenos canais para que aquela água vá para uma outra localidade. Outra coisa, você tem muito esgoto clandestino. Então, você tem que, com pequenas obras ou conversando com a comunidade, convencê-las de que aquele esgoto deveria ser encaminhado para algum outro lugar. Então, esse estudo é feito caso a caso. Existe um outro extremo que o risco é iminente. E aí, essa população, de alguma maneira, tem que ser retirada. A gente conversa com o poder público. O poder público está presente lá. Ah, ele vai retirar aquela família ou ela teria que retirar aquela família. E você tem ali um problema social do tipo. Tudo bem, retira e leva para onde? No caso da família que tem que ser retirada e aceita essa mudança, como fica o espaço que ficou vazio com a retirada da família? Porque há possibilidade de outra invasão. Conhecendo o histórico e sabendo o risco que ela está correndo em ocupar aquela área, ela vai, de alguma maneira, dificultar a ocupação daquele espaço que não pode ser ocupado. Por isso que o nosso projeto se chama coparticipação. Porque não basta o poder público interferir sobre essa realidade. O que nós temos que fazer é esta relação poder público-comunidade seja fortalecida e que crie uma confiança da comunidade em relação ao poder público. O professor enfatiza que o celular é uma tecnologia inovadora para o monitoramento da área analisada. Junto com a comunidade, nós escolhemos alguns moradores que estão fotografando e mandando as imagens para grupos de WhatsApp da situação de movimentação, principalmente no momento das chuvas. Então, eles fotografam sempre de um mesmo local, com o mesmo ângulo e transmitem essas informações para nós. Este é, vamos dizer assim, uma inovação que a gente está conseguindo introduzir no acompanhamento desta situação. Esse projeto começou em 2018 e se encerrará em 2019. No dia 29 de janeiro, vai acontecer um workshop o dia todo na Escola Politécnica, chamado Coprodução na Gestão de Riscos de Escorregamentos em Assentamentos Precários, com o objetivo de apresentar o projeto de forma detalhada e, assim, ter uma metodologia para que seja aplicada a outros bairros da cidade de São Paulo e do Brasil. Eu conversei com o professor Alex Abico, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica. Este é o Momento Tecnologia, que conta com a sonorização de Rafael Simões, a produção da vinheta Edicito Tavares, com locução de Miriam Ramos. Sou Cinderela Caldeira e volto no próximo episódio. Momento Tecnologia Momento Tecnologia